Ruth, Ruth, livro de Ruth, capítulo 1, versículo 6, versículo 6, para aqueles que estão nos visitando nesta noite, semana passada, no domingo passado, nós iniciamos a exposição desse precioso livro, uma série de exposição nesse livro, uma série intitulada Soberania e Providência, as duas mãos que dirigem a história, nós fizemos a primeira exposição e hoje nós vamos à segunda exposição e vamos nos concentrar no versículo de número 6, assentado como vocês estão, eu lhes convido a me acompanhar na leitura do texto, que diz assim, então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moab, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe o quê? Dando-lhe pão, dando-lhe pão, feche os olhos e vamos falar com o Senhor nosso Deus uma vez mais, Senhor Deus, que preciosidade, que oportunidade incrível nós temos, estarmos aqui nessa noite memorável, única na nossa existência, que oportunidade maravilhosa de poder prestar culto ao Senhor Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que é Senhor, o Deus que se importa com gente, com gente como a gente, pecadores, frágeis e limitados, e que bom que essa palavra chegou até nós, que o Evangelho chegou até nós, o Evangelho de Ruth, nós vemos a tua graciosidade, nós vemos redenção, nós vemos restauração, nós vemos o Senhor Deus atraindo, então nessa noite, Pai, que essa noite também o Senhor chame os teus com essa boa notícia, mostrando que o Senhor Deus tem para todos nós o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo nosso Senhor, que o Senhor Jesus se levante do texto santo nessa noite, exaltado como ele está, que a sua glória resplandeça sobre nós, que não haja espaço na nossa mente para divagação, nem dispersão, que todo pensamento seja levado cativo ao Senhorio do Senhor Jesus nessa noite, e que haja salvação nessa casa, restauração, renovação, para a glória do teu santo nome, em o nome do Senhor Jesus, amém, amém. meus irmãos e irmãs, nós, nós bem sabemos, por experiência, e por algumas coisas que acontecem, na nossa vida, na nossa existência, que a vida é marcada por etapas, você sabe que é assim, eu cito um exemplo, que é conhecido de nós, por exemplo, uma pessoa para se casar, tem a seguir algumas etapas, primeiro começa o namoro, primeiro o jovem chega para a moça, para saber se ela está interessada em responder ao interesse dele, e se há interesse das partes, a anuência da família, isso para o povo de Deus, de modo particular, então essa é a primeira etapa, namoro, a segunda etapa dentro dessa experiência nossa é o noivado, quem começa a namorar, tem a pretensão de casar, então o segundo passo é o noivado, e o terceiro passo é o casamento, é a cerimônia de casamento, caminhando então para a consumação dos laços matrimoniais, quando as pessoas resolvem não seguir esses passos, querem já pular do primeiro para o terceiro passo, há muitas consequências, há consequências terríveis, emocionais, há casais que lutam a vida inteira porque eles foram tentados a não seguir, a não considerar as etapas, e isso custa muito, isso adoece os relacionamentos, não é saudável e não é sábio pular as etapas, as etapas são importantes, quem aqui assistiu o filme clique, clique, quem assistiu, clique, clique eu acho que é um bom exemplo do mundo de Hollywood sobre esse assunto, um executivo, um homem que tem aspirações, que quer promoção no seu emprego, um homem que tem família, que tem esposa, que tem filhos, um homem que está cansado, e que vai com a esposa a uma loja para ela fazer compra, já foi com a esposa na você sabe como é que é o negócio, se você tiver um sofá confortável, você vai fazer como o sujeito lá fez, não é fácil seguir, as meninas, quando elas estão interessadas em dar um tapa de uma inovação de móveis na casa, a gente acompanha, mas o negócio é arrojado, e ele então deita no sofá, na loja, e ele dorme, e ele sonha, e no sonho aparece um sujeito para ele que oferece para ele um controle remoto, que pode pular, que tem o poder de pular as etapas, lembra-se disso? Então, ele empolgado com isso, começa a pular algumas etapas, e vai pulando aquelas que são desconfortáveis, ele pula para chegar naquela que é aprazível, a promoção no emprego, e ele vai aparentemente na visão dele, ou na experiência dele, acontecendo as coisas mais extraordinárias na vida dele, só que quando chega lá na frente, ele está obeso, ele está doente, ele acabou com o seu casamento, e nada daquilo resultou naquilo que ele realmente desejava, que era felicidade e satisfação, por quê? Porque ele pulou as etapas, não é sábio pular as etapas, as etapas são importantes, e o livro de Ruth, o livro de Ruth, ele comprova que a vida é marcada por etapas, há momentos na vida que a gente perde, que a gente chora, que a gente enfrenta o luto, que a gente passa por decepção, por frustração, por abatimento, e quase que a esperança definha e deixa de existir, e o livro de Ruth, é um livro de uma família, que se deparou com uma situação de crise, de fome, como nós vimos lá no capítulo 1º, no versículo 1º, diz o texto lá, que havia fome, houve fome na terra, então essa família deparou-se com essa situação de crise, é uma história de pessoas de carne e osso, irmãos, essa história é uma história de pessoas de carne e osso, de gente como a gente, de gente que chora, de gente que perde, de gente que fica com a esperança definhada, abatida, e quase que se esvaindo totalmente, mas é uma história também de pessoas que voltam a ter expectativa, que voltam a ter expectativa, a história de Ruth é uma história real, não é um mito, é uma história real do povo de Deus, e que está permeada essas páginas, do evangelho do Senhor Jesus, da graça do Senhor Jesus, a história é de gente como a gente, como você e eu, que tem na vida acertos e desacertos, muitas vezes, a história fala de pessoas que foram surpreendidas pela graça maravilhosa de Deus, pela intervenção de Deus, então nós vemos essas etapas, veja comigo que a estrutura do texto até onde nós já fomos, ela apresenta etapas, a primeira etapa vai mostrar que para sair, para sair do lugar onde eles estavam, ela sob a liderança Noemi, sob a liderança de Elimelec e com seus filhos Malon e Quileon, para sair, o que que foi determinante para eles? Foi determinante o que eles viram, o que eles viram, as circunstâncias, aquilo que eles conseguiam apalpar, tem fome, tem escassez, a crise chegou para nós, e o que que a gente faz? A gente fica, a gente vai ser obediente a Deus mesmo na crise, nas circunstâncias mais difíceis, ou com essa crise grave, nós vamos sair sem buscar conselho em Deus, então eles se movimentaram, então a primeira etapa mostra que esse movimento que eles deram na forma de passos que vão em direção a Moab tem a ver com o movimento do coração, acontece aqui dentro primeiro, e eles saíram, saíram por conta daquilo que eles viram, e por causa disso, durante a jornada, perdas irreparáveis aconteceram, cuidado para não tomar decisão só por conta daquilo que causa medo em você, cuidado, pode ser que você ache que está fazendo uma boa escolha, enquanto que Deus está sinalizando, é melhor você ficar, e encarar, é melhor, é melhor você ficar, mió é o restaurante que tem aqui na quadra do lado, né, é melhor você ficar, é melhor você ficar, enfrentando a escassez, porque a escassez está debaixo do meu governo, sou eu que estou cerrando os céus, impedindo vocês de experimentar o tempo de fartura, e ficar, e ter a benção de Deus, do que se movimentar, e ir para uma direção que Deus está falando, vocês não têm a minha benção, então muito cuidado, na hora de tomar as decisões, com base só naquilo que você vê, mas a segunda etapa, o refazer, o refazer o caminho, foi decisivo aquilo que ouviu, aquilo que ouviu, aquilo que chegou até Moab, a boa notícia que chegou, que diz o seguinte, o Senhor Deus se lembrou do seu povo, irmãos, essa é uma expressão, pactual, falar que Deus se lembrou do seu povo, é mostrar não só uma questão da memória de Deus, porque Deus não tem amnésia, Deus não sofre de esquecimento, mas é para mostrar uma ação ativa de Deus na história, em favor do seu povo, estavam os descendentes de Abraão no Egito, mais de quatro séculos, e de repente eles gritam, eles gemem, eles invocam, eles clamam ao Senhor, e o texto diz, lembrou-se o Senhor Deus da promessa que fizera a Abraão, a Isaac e a Jacó, e desceu, e visitou o seu povo, e redimiu o seu povo, e finalmente cumpriu a promessa, levando o seu povo para a terra, que ele havia prometido aos patriarcas, meus irmãos, quer seja uma etapa, em que as pessoas se movimentam, por conta do que elas viram, ou quer seja uma etapa que nós nos movimentamos, por conta do que nós ouvimos, e esse é o melhor caminho a seguir, as duas etapas estão debaixo do controle de Deus, Deus não é pego de surpresa, ah, como que esse menino, como que essa mulher, como que essa criança, como que esse adolescente, como esse moço, essa moça, como que esse casal, como essa família fez esse movimento, só porque eles ficaram amedrontados, Deus não é apanhado de surpresa, Deus viu, Deus vê, e Deus deixa-nos a usar a nossa liberdade, então já que você quer escolher esse caminho, Deus deixa-nos usar, o fato é que Deus está no governo de todas as coisas, em todas as etapas da vida, ele está no controle, a etapa número 1, que nós já vimos, que é baseada naquilo que se viu, ela mostra o fracasso dentro da descrição humana, de como que esse projeto de Elimelec, ele fracassou, ele está fugindo, eles têm medo de morrer, e a morte o alcança lá em Moab, e ele é abatido, assim como os seus filhos, são abatidos e são sepultados lá, a etapa, a segunda etapa, é a etapa da superação, mas não de superação humana, com base naquelas vozes que nós ouvimos hoje, você pode, pensamento positivo, tem um gigante aí dentro de você, né, campeão, vencedor, lembra, hein, esse que está dentro de você aí, né, que nada, a superação que vem de Deus, é Deus dando uma guinada na história, falando, o que vocês não podem fazer, eu faço por vocês, descansem em mim, essa é a realidade da mão invisível de Deus, atuando na história do povo de Deus, agora preste atenção, já que a gente está falando de etapa, seria interessante a gente trazer um conceito para essa, para esse texto, e naquilo que a gente vivencia e que a gente aprecia, biografia inspirativa, quem já leu biografia, gosta de ler biografia, eu sei, conheço pessoas que amam biografia, biografia inspirativa, toda biografia, irmãos, quase todas, se não todas, quase todas, que entra para mostrar que a história de uma pessoa que enfrentou o perrengues foi mudada, e ela experimentou um tempo novo de superação, é uma biografia que apresenta o fracasso e depois a superação, não vale a pena ler biografia do cara que herdou dos seus pais 50 milhões de dólares, e aí você pega a biografia dele, ah, eu peguei os 50 milhões de dólares, fiz alguns investimentos e ele chegou a 80 milhões de dólares, você fala, tá, basta ter um pouquinho de sabedoria que a pessoa vai multiplicar, claro que tem algumas insanidades também que a gente conhece, né? Mas biografia que dá prazer de ler é aquela que você olha assim, o cara falhou 5, 6 vezes no empreendimento e de repente, na oitava vez, ele acertou e fala, aí começa, vira palestante, né? Vira palestante. Aí você vê palestra dele no YouTube, TED, né? TED, como se dá bem, como se comunicar bem. Imagine você que um tempo desse eu lia um livro do psiquiatra brasileiro, famoso, escritor, e gosto de ler, se você não gosta, não tem problema nenhum, não se bloqueie por conta disso, do Augusto Cury, ele dizendo o seguinte, a morte de Jesus fez com que os discípulos revolucionassem a história, não, não. Imagine você, se alguém chegasse pra você e falasse assim, eu quero contar uma história de uma pessoa maravilhosa, o nome dele é Jesus de Nazaré, nasceu na Palestina, filho de um carpinteiro, filho de Maria, e ele nasceu, ele era uma pessoa muito boa, um menino muito educado, ele era, tinha uma sapiência, ele dava resposta aos doutores e deixava os doutores, assim, embaraçados e admirados. E ele fez o bem, ele ajudou muitas pessoas, ele botou a mão nisso, naquilo, naquilo, outro, mas chegou um determinado momento que as pessoas fizeram um coluio e resolveram matá-lo e matou, e acabou a história dele. Aí você ia ficar assim comovido, puxa, mas a história do evangelho é a história de morte, é a história de sofrimento, é a história de cruz, é a história do desamparo do Filho de Deus, mas é a história do triunfo sobre a morte, Jesus venceu a morte, é por isso que a gente conta, porque é uma biografia de vida e não de morte. O anúncio da mensagem do evangelho exemplifica um pouco disso. Eu gosto do que Vitor Hugo Michel diz em seu livro também, comentando sobre Ruth. Ele diz, abre aspas, Deus age bondosamente enquanto governa soberanamente. Eu vou repetir, ele diz, Deus age bondosamente enquanto governa soberanamente. Então a primeira parte que nós estamos olhando nessa mensagem é que a vida é marcada por etapas. E Ruth está saindo de uma etapa para dar início a uma segunda etapa que vem com um caminho sólido, seguro, pavimentado pela mão de Deus. Pode caminhar que o caminho é seguro. Esse caminho aqui não oferece riscos. Esse caminho aqui, Ruth, é um caminho de vida. Esse caminho aqui é um caminho de satisfação. Esse caminho aqui é o caminho que vai te levar para saciar a fome do seu coração. O pão que você foi buscar em Moab lá não tem. Mas o pão que a sua alma precisa em Belém de Judá tem, porque eu estou provendo para você. Pode voltar. Agora, irmãos, refazer o caminho não é fácil. Refazer o caminho. Refazer o caminho não é fácil. Recomeçar. Recomeçar não é fácil. Eu fui visitar uma família da igreja recentemente. Um culto de ações de graças. E ele estava contando para a gente o quanto ele sofreu quando ele elaborou o projeto para a construção da casa dele. E deu para o especialista que haveria de executar a construção da casa. Quanto sofrimento. Quanto sofrimento. Algumas vezes nós choramos aqui na saída, nos corredores da igreja. Ora, aqui, pastor. A coisa lá está truncada. Porque ele começou cheio de sonho, cheio de encontro, você tem o projeto, vai ficar desse jeito. Quando for levantar as paredes e isso, o porcelanato e essa coisa toda, aquela coisa bonita, como de fato é bonita. Mas lá pelas tantas, teve que jogar tudo no chão e começar de novo. São perdas de dinheiro, tempo. Perda de desgaste emocional. São muitas perdas. Recomeçar, refazer, não é fácil. Já teve que pedir perdão no seu casamento? Que refazer a rota? Ofendeu a sua mulher? E você teve que chegar e admitir que você falhou? Refazer a rota? Recomeçar de novo? Ter que dar a cara a tapa e dizer, eu falhei. A culpa é minha. Já teve que fazer isso? Quem aqui já teve que fazer isso? Ah, já teve. Já teve. Se você falou que não teve, você é mentiroso. Você precisa se arrepender, ser orgulhoso. Orgulhoso, né? Então, essa é a primeira etapa. Tem que refazer, irmãos. Mas refazer, diria o Jeremias Pereira, é brutal. Tem que refazer o caminho. Não é fácil. Não é fácil. Porém, então, deixando essa parte que versa sobre as etapas, nós chegamos aqui nesse versículo, no então. O então é a pausa de Deus na história. É a conclusão de um ciclo para dar início a um novo ciclo na existência, que nós estamos chamando aqui de recomeço, de recomeçar. de refazer a rota para vivenciar o propósito de Deus, o que Deus tem a oferecer e a nos presentear. O que é maravilhoso, irmãos, e o que eu fico maravilhado com isso, é que há sempre um então de Deus na história para cada um de nós. Há sempre um então de Deus para a nossa história, para a sua vida, para cada um de nós. Talvez você veio aqui nessa noite e a situação relacional, conjugal, está difícil. Talvez tenha homens aqui nessa noite que estão desanimados, como que percebendo assim, meu Deus, esse negócio vai para o beleléu mesmo. Não estou dando conta, não consigo, não tenho sabedoria para lidar, não tenho jeito nem tato para conversar, para liderar, mas eu quero te dizer, eu estou falando para você nessa noite. Deus tem um então, talvez o seu então chegou. O então de Deus mudar o cenário, mudar a sua história, fazer com que aquela etapa difícil seja concluída. Até aqui, eu deixei para você aprender a depender de mim. Agora, um novo ciclo vai se iniciar da minha mão, invisível, trabalhando em seu favor, mudando o coração, o seu coração, o coração da sua esposa, o coração da sua família, fazendo com que você volte a experimentar e a sonhar com tempos novos, com tempos maravilhosos. Deus nos dá o privilégio de receber um então, em algum momento da vida. Sem os entãos de Deus, a gente não aguenta, a gente não dá conta, a gente vai definhando, 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 a vida vai se esvaindo, se esvaindo, se esvaindo, e chega um momento que a gente não tem brilho nos olhos, a gente não tem alegria de viver, a gente não quer seguir, a gente não quer conversa, a gente não quer nem conviver com as pessoas mais próximas de nós. Aí Deus, então. Então. Depois de um tempo difícil para Noemi, muito difícil, irmãos. Muito difícil. Depois de perdas, depois de sofrimentos, aparece um então para essa mulher. E aqui o então vem para mostrar dois aspectos. Dois aspectos. Que nós vamos ver. O primeiro vem para apresentar uma ação ativa humana. Quando o então chega, esse negócio de ficar com os braços cruzados, parados, chega. Acabou. Tem que se locomover. Porque o texto diz assim, Então, se dispôs ela. Então, se dispôs ela. Uma ação pode ser vista aqui por meio dessa expressão que nós estamos vendo. É o ser humano se movimentando diante do que Deus está falando, diante do que Deus está agindo na história. E quem escuta a voz do Evangelho, quem escuta a doçura do poder que há no Senhor Jesus, ficar de braços cruzados, ficar no mesmo lugar, ficar na mesma situação, é tolice. E pode ser uma tragédia. É hora de se dispor o coração. É hora de se levantar e agir e ir na direção para a qual Deus nos chama. Em segundo lugar, o então vem para mostrar uma ação divina, da atividade divina. Deus não está como um espectador assentado no seu alto sublime trono, olhando as coisas acontecerem aqui embaixo. Deus está vendo. Deus conhece. E Deus desce. Deus toca na história, nas circunstâncias, nos corações. E Deus faz o que nós não podemos fazer. O milagre da provisão é coisa de Deus, irmãos. É coisa de Deus. A ação ativa aqui de Deus pode ser constatada por meio da expressão Então, ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Dando-lhe pão. E é óbvio, é óbvio pela estrutura do texto, essa beleza que há na construção do texto, que a primeira ação que eu mostrei do ponto de vista humano, ela se dispôs, ela é resultado da primeira. E não ela que causa a segunda. Não. A segunda ação que nós estamos vendo, nessa ordem como o escritor quis registrar como o Espírito Santo conduziu, o Senhor se lembrara do seu povo, é essa segunda ação no registro que deu movimentação à primeira. E não o contrário. É sempre Deus que age primeiro. Não é você que age. É Deus que vai atrás. É Deus que mostra o seu favor. É Deus que chama. É Deus que alcança os ouvidos. É Deus que informa para dizer, não fique mais onde você está. Saia do lugar onde você está. Você precisa sair. Nós precisamos, então, atentar para isso. Para esse movimento da graça de Deus na história, de como que Deus está agindo. Ou então, aqui, ele vem para mostrar essas coisas. E há três mudanças aqui que a gente pode ver. três mudanças que decorrem desse registro maravilhoso. A mudança de contexto. Você vai perceber, você nota, é muito claro que há uma mudança de contexto. O primeiro contexto é o contexto sombrio de crise, de morte, de luto, de separação, do drama que mais afeta a alma humana. Esse é o primeiro. É o primeiro contexto. O segundo contexto é o contexto que Deus está fazendo. É Deus alterando. É Deus mexendo as pedras. É Deus agindo onde os homens não podem agir para lhes fazer bem, para fazer bem ao seu povo. O povo que ele ama. O povo que lhe é peculiar, que lhe é chegado. Deus ama o seu povo. Deus ama a sua igreja. Deus a comprou com o sangue do seu filho Jesus. E aí Deus altera o contexto no qual essa mulher se encontrava. Vem para introduzir, então, esse então, para introduzir um novo cenário, um novo quadro, uma nova pintura. Antes, a pintura, o quadro, é cinzento. É de morte. É de luto. É de medo. É de abatimento. De repente, surge um novo quadro. Colorido. Os campos de Belém estão produzindo. Há trigo para ser colhido. E a mesa estará abarrotada de pão. Então, essa é uma mudança extraordinária que mostra a vida, que mostra a intervenção, que mostra a bondade de Deus, que mostra que Deus não se esquece do seu povo, embora tantas vezes o seu povo pense que Deus se esqueceu. Ah, Deus se esqueceu. Às vezes a gente pensa assim. Ouvimos isso hoje de manhã com uma outra linguagem. Será que Deus ama mesmo? Às vezes a gente é levado pelo nosso próprio coração, pelos embates da vida, a fazer esses questionamentos. A segunda coisa, a segunda mudança que o então traz é a mudança de uma condição. Deus está alterando uma condição de uma mulher que está encurvada, que está abatida, que está deprimida, que está sem alegria de viver, que está sem o amparo do seu marido, dos seus filhos. Deus vem e altera a condição na qual ela se encontrava. Só Deus tem essa peculiaridade, essa prerrogativa de alterar a condição. É coisa de Deus. É coisa de Deus. Ah, irmãos e minhas irmãs, há muitos de nós aqui que olhando para um determinado prisma do surgimento da família, de onde, da família que você veio, dos caminhos nos quais você já transitou, das coisas que você praticou. E até você mesmo duvida, você fala assim, como diz aquele irmão nosso, logo eu, um pobre pecador, só que ele usa outro conceito que eu não vou usar aqui. Logo eu. Logo eu, Deus alterando a sua condição. Talvez você olhasse para as suas, as supostas oportunidades e você se via, para mim, eu acho que não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu acho que eu sou fadado a terminar desse jeito mesmo. Talvez você, mulher, veio aqui e talvez em algum momento você pensou, eu sou maquiavélica mesmo. Tudo de mal me acontece. Meus relacionamentos não floresceram, não progrediram. A minha família não me apoia. e isso e aquilo outro. E de repente, Deus vem e diz, eu vou alterar a sua condição. Eu vou mudar o seu status. Eu vou tirar você dessa situação deplorável e vou guindar você para o reino do filho do meu amor. Eu vou levar para você experimentar uma coisa que você jamais experimentou. Então, Noemi, agora chega nesse momento Deus está alterando a condição, transformando, efetuando uma mudança na condição na qual ela estava. Naquele momento, naquela ocasião sombria, Deus agiu graciosamente. Ah, Deus pode fazer na sua vida algo extraordinário. Quem sabe hoje é o dia do então da sua vida. De uma alteração, de uma mudança do contexto no qual você está. Não é fácil, não é confortável. Deus pode alterar. E mais do que isso, Deus pode alterar a condição na qual você se encontra. Agora, mais do que isso. Porque não basta essas coisas serem alteradas do lado de fora. E você olhar aquilo e falar assim, houve uma mudança mesmo. O mais extraordinário é que Deus vai efetuar uma mudança na atitude. Na atitude. E você nota, porque o texto diz assim, se dispôs ela. Isso é uma mudança de atitude. Talvez, nesses quase dez anos, em tudo ou de tudo que ela passou, talvez, nesse período, nesse exato momento, ela estivesse pensando, vou ficar aqui. Aqui sepultei meu marido. Aqui sepultei os meus filhos. E aqui morrerei. E aqui morrerei. Mas para o seu espanto, de repente, ela escuta, Deus se lembrou. Deus se lembrou. E quando ela escuta que Deus se lembrou, queima aqui dentro dela. Uma brasa se acende dentro da alma dela. A esperança, quase que sendo sepultada nas terras de Moab, reacende. Como a ave fênix ressurge da cinza de novo. E ela, então, tem uma mudança de atitude. A atitude. Deus faz. Eu já falei isso aqui. Deus faz o que você não pode fazer. Deus faz o que eu não posso fazer. Mas o que você pode fazer, Deus não fará. levantar, se movimentar, sair do lugar onde você se encontra é uma resposta que se dá intencional, pensada, passa pela razão, mexe com o coração, leva-nos ao movimento, vira obras, transforma-se em coisas concretas. E é isso que está acontecendo. Sabe por quê? Porque o que ela escuta altera contexto, altera a condição, mas altera também a atitude de uma pessoa que estava encurvada e talvez pensando que morreria naquele lugar. Então, nós vemos nesse texto maravilhoso, nós vemos que a vida demonstra as etapas. Crianças que estão anotando, Arthur, cadê o Arthur? Cadê o B? Você perdeu a motivação de anotar. A primeira coisa são as etapas da vida. A segunda coisa que acontece é que Deus faz uma pausa na história. A terceira coisa é o valor da boa notícia. Ah, queridos, o valor da boa notícia nesse texto. Ah, o valor da boa notícia. O Senhor ouviu, ela ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe o quê? Pão, dando-lhe pão. Ah, que maravilha. Que maravilha. Dá vontade de ficar aqui. esmiuçar, extrair lições. Deixar a nossa alma encantada com esse Deus. É o Deus da aliança. É o Deus da aliança que se lembrou. O Deus que firmou um pacto com o seu povo. Que faz com que a boa notícia chegue onde o seu povo está. Veja só, irmãos. Veja só que coisa. E como que aconteceu com eles e às vezes acontece conosco. a voz que guiou a família de Efrateus para Moab foi a voz do medo. A voz do medo. O medo também é uma voz. O medo é uma voz. O medo é uma voz que chega, que te neutraliza. A voz do medo, ela pode levar alguém para a destruição. O medo, eu reconheço que o medo em alguma medida ele tem um aspecto que é preventivo. Mas quando o medo neutraliza você, quando o medo faz com que os seus olhos fiquem obscurecidos e você deixa de confiar em Deus, a voz do medo é que está te guiando e você às vezes é levado por um caminho escorregadio, tenebroso, difícil e pode culminar com a perdição, com a destruição de uma família, de uma pessoa, de uma liderança, de uma igreja, de um povo inteiro. A fobia é um negócio, a fobia é um negócio que esmaga as pessoas. E se tem uma coisa que a gente precisa aprender nesses dias é quanto a fobia social. Que os telejornais são especialistas em produzir esse medo na sociedade, deixar-nos refém e ao invés de confiar em Deus, no Deus da história, no Deus que está conduzindo todas as coisas, a gente escuta os telejornais, as informações e ficamos amordaçados. É um medo dominando e o medo acaba guiando você para um caminho que não deveria nos levar. Mas a voz que guia de volta para Belém não é a voz do medo, é a boa notícia, é a voz da esperança, é a voz da intervenção de Deus, do Deus que desce, do Deus que vem, do Deus que visita o seu povo. nós precisamos ficarmos atentos quanto a isso, irmão, sabe por quê? O nosso movimento tantas vezes ele decorre daquilo que nós ouvimos, às vezes são as vozes que estão do nosso lado, as vozes externas, às vezes são as vozes de dentro de nós, a voz do coração também é perigosíssima porque o nosso coração é enganoso, não faça aquilo que os conselheiros aqui estão de plantão aí, nos veículos de comunicação, dizendo, faz o que o teu coração está mandando, cuidado com isso, cuidado com as vozes externas, dos lados, mas cuidado também com a voz interna, a voz que precisa guiar os nossos passos, precisa levar-nos para o movimento, para experimentar e viver o propósito de Deus, é a voz do alto, é a voz de Deus, ela é límpida, ela é clara, ela é inconfundível, quando Deus falar você vai saber que é Ele que está falando e dirigindo a sua vida, ah, maravilhoso, a boa notícia, a boa notícia anunciada chegou até Moab, a boa notícia foi até Moab, a boa notícia, irmãos, aqui uma coisa impressionante, Deus usa o anônimo, Deus usa o anônimo, quem foi a pessoa que levou a notícia até Moab para que Noemi fosse informada que Deus se lembrou, não sei, não sabemos, não sabemos, não sabemos, um anônimo, uma pessoa, duas, não sei quantas, uma mensagem de WhatsApp chegou para ela lá, não sei, um anônimo, a maioria das pessoas que nós estamos, que estamos aqui nessa noite, não fomos alcançados pelos bons pregadores do púlpito, não fomos, a maioria, nós admiramos, os bons pregadores do púlpito, eles são homens levantados para edificar a igreja do Senhor Jesus, nós fomos alcançados, a boa notícia chegou pelos anônimos, pessoas simples, pessoas simples como você, Deus pode usar você, anônimo, Deus pode usar você que não é reconhecido, que não tem fama de ser uma pessoa eloquente, um bom comunicador, mas Deus usa a gente que chega sorrateiramente e faz a mensagem chegar aos ouvidos daqueles que precisam ouvir, coloque-se à disposição de Deus nessa semana, crie uma disposição, crie uma agenda dizendo, Deus, eu estou nas Tuas mãos, que o Teu Espírito sopre sobre mim, que o Senhor me leve, ah, irmãos, o que Deus pode fazer por meio da sua vida para restaurar alguém que está abatido, alguém que está desanimado, alguém que está desesperançado, alguém que não tem mais motivo para viver, Deus pode usar você, Zé Ninguém? Eu tenho Zé lá em casa, eu falo com propriedade, tá? Deus pode usar você. Faz uma enquete depois do culto para saber quem foi alcançado pelos pregadores mais aclamados e que nós admiramos aqui. Foi alguém simples, alguém como eu e você falou para a gente. Deus revolucionou o nosso coração. Deus usa o anônimo, Deus usa a pessoa sem nome, que nunca vai ficar conhecido na história, mas isso não importa, o que importa é que Deus conhece, é que Deus levantou, é que Deus soprou, é que Deus usou, sabe por quê? porque a glória é toda dele. A notícia, a boa notícia atravessa as fronteiras. A boa notícia, ninguém pode aprisionar a boa nova de Deus, ninguém. Ela atravessa a fronteira geográfica, a fronteira religiosa, a fronteira social, a fronteira cultural, a fronteira preconceituosa, nada pode deter a mensagem de Deus. ela chegou lá no rincão do Espírito Santo onde eu estava, lá no grotão. Eu falo com vocês, às vezes eu fico pensando assim, eu acho que eles não acreditam, minha mãe é muito solícia, não é amor? Minha mãe é muito generosa, eu acho que eu vou falar assim, mãe, tem uma turma aqui querendo ir aí em loco para saber, eu quero ver se é isso mesmo. E você vai escutar à noite aquele barulho do sapo lá na lagoa, e alguns no quintal ali, castando besouro para comer. E pode acontecer também que uma cobra passe assim, sabe como é que é? Mas o evangelho chegou lá quando eu era criança. Minha tia ouviu o evangelho e ela resolveu contar para mim do evangelho. Ela falou que Jesus morreu pelos meus pecados, eu era criança, eu devia ter sete, talvez no máximo oito. E aquilo, aquela semente entrou no meu coração e ela ficou, e em tempo oportuno ela germinou, não foi um pregador aclamado que me pegou o evangelho, foi a minha tia ou a mulher simples que vive lá na roça. Sabe por quê? Porque nada nem ninguém pode aprisionar a mensagem. Deus vai lá e alcança você que está sofrendo. A você que estava pensando em estar sozinho e Deus chega e sussurra nos seus ouvidos, eu não esqueci, eu não esqueci, eu não esqueci. Ah, irmãos, mas a gente precisa atentar para uma coisa. Quem sabe? Quem sabe você tem vivido com as consequências das escolhas do passado. quem sabe? Você está no meio, você convive, você até sorri, você até acha coisas engraçadas, mas você carrega marcas, consequências, cicatrizes que vão para além da pele, dos músculos e estão lá alojadas na sua alma. Eu estou falando nessa noite, estou falando para pessoas que têm chegado aqui nessa noite com marcas na alma. com marcas na alma. Só você, o travesseiro e Deus sabem do que você carrega na alma, das cicatrizes que estão aí esculpidas na sua alma. Mas sabe de uma coisa? Hoje há um então de Deus. Há hoje há um então. Deus os trouxe aqui para prestar culto a Ele, mas há um então de Deus para mim, para você. Deus faz uma pausa na história daqueles que estão feridos para introduzir um novo momento, um novo ciclo para dar início àquilo que nós chamamos de recomeço, de recomeçar, de refazer a rota, de refazer o caminho. Deus tem um então para nós. o Salmo 109 versículo 9 diz assim enviou enviou ao seu povo o Senhor enviou ao seu povo a redenção estabeleceu para sempre a sua aliança santo e tremendo é o seu nome enviou ao seu povo a redenção e veja o que Paulo diz na sua carta aos Gálatas vindo porém a plenitude do tempo Deus enviou o seu filho nascido de mulher nascido sob a lei para resgatar os que estavam sob a lei a fim de que recebêssemos a adoção de filhos o então de Deus para você e para mim é Jesus é Deus enviando redenção quando? na plenitude dos tempos de que maneira? usando a mulher para que pudesse gestá-lo para que ele pudesse vir ao mundo o então meu o então seu o então para nós o então para a igreja o então para a vida do abatido o então para a vida do excluído o então para a vida daquele sem esperança daquele que está desanimado é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus quem sabe ao terminar esse momento devocional aqui você possa dizer ah hoje o então de Deus chegou para mim o meu encontro com o Senhor Jesus na IPG2 na noite do dia 17 de março de 2024 Deus veio e disse o então e eu compreendi e encontrei o filho dele e a boa notícia chegou para mim de modo que a minha vida até aquele dia é antes sem Cristo e agora com Cristo estou encontrando do pão hoje é uma nova história hoje pode ser uma nova história hoje é uma oportunidade incrível única singular para você e para mim o que levou Noemi para longe daquilo que ela devia ter aguardado foi o que ela viu e agora o que muda a sua vida é o que ela ouviu você está ouvindo nessa noite e esse ouvir pode alterar completamente a sua vida pode mudar sua história tenha disposição nessa noite levante-se e caminhe em direção ao Senhor Jesus aquele cuja cruz exemplificou o modo como ele recebe de braços abertos pode vir tem lugar para você pode vir há esperança para você há um novo tempo para você pode vir que tem pão para você pode vir porque tem alimento para sua alma pode vir porque há salvação para você há perdão para você pode vir porque há reconciliação eu morri por você levante-se do seu lugar e venha em direção ao Senhor Jesus o Rei da Glória o Resgatador aquele que veio por amor de nós convido você convido você a ficar em pé ah que delícia ah que evangelho maravilhoso que transforma que alcança que chega até nós ele é para mim ele é para você ele é para todos nós ele é para todos que aqui estão aqueles que amam de ouvir ele é para nós que Deus nessa noite restaure o seu coração visite a sua alma te dê um novo ânimo enche o seu coração de esperança para você se movimentar na direção daquele que nos amou e que nos ama com amor eterno Deus bendito ah que noite que noite que tempo precioso na tua presença quanta coisa nós presenciamos aqui nessa noite quanta manifestação de graça pessoas sendo acolhidas como membros da família da fé presenciando aqui Deus o selo da aliança o sacramento do batismo o selo da fé presenciando aqui Deus o teu povo adorando e enaltecendo o teu santo nome o teu nome bendito o teu nome glorioso vendo aqui a manifestação da tua graça dando-nos a oportunidade de como membros da família do Senhor nosso Deus sentar um do lado do outro na frente do outro um atrás do outro como família com o mesmo propósito de te adorar e chega um momento como esse que o Senhor desce para falar-nos meu medo Senhor meu temor é de que a gente fique desapercebido é que a gente fique numa posição de insensibilidade e o diabo venha e arrebate essa semente tão boa essa boa notícia que chegou até nós não permita isso Pai faz com que o coração do eleito nessa noite tenha disposição para receber o Evangelho e responder o chamado do Evangelho e experimentar o teu perdão a restauração que o Senhor dá em Cristo Jesus e que o Espírito de Cristo atue no coração na mente e permita Pai que essa semana semana de recomeço para alguns semanas de refazer a rota para muitos seja marcada por uma oportunidade incrível de andar na tua presença em novidade de vida de viver o teu propósito para a nossa vida nessa semana e experimentar a tua companhia a tua presença que nos anima que nos toma pelas mãos e que nos leva a viver para o teu inteiro agrado abençoe essa casa com salvação nessa noite abençoe aqueles que estão com cicatriz na alma com a cura definitiva Senhor para que possam respirar aliviados para a glória do teu santo nome e que a graça do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus o Pai que a comunhão a consolação o amor a paz a presença permanente abundante do Espírito Santo seja com todos nós igreja de Deus aqui reunida e espalhada por toda a terra agora e sempre se assentem queridos irmãos se assentem queridos irmãos oh maravilha